Deus seja louvado e glorificado em todos os lugares do mundo. Amém. Irmãos queridos e queridas irmãs e a todos em geral, mais uma vez estou aqui no canal Deus é muito bom, levando para vocês estas mensagens, mensagens de Deus. Eu já disse aqui no canal Deus é muito bom, para todos ouvirem, que eu sou um discípulo. Discípulo é aluno, estou aprendendo, preciso muito aprender ainda. Já tenho quase 50 anos de cristianismo, mas para mim é como se fosse ontem que eu tivesse descido a um tanque de batismo para ser batizado, ainda estou aprendendo. Meus queridos irmãos e irmãs, um abraço muito forte em todos vocês e um beijo muito grande em vossos corações. Vocês não sabem como eu fico contente quando vocês estão assistindo os meus vídeos, quando vocês deixam aquele like para fortificar o canal, quando vocês compartilham, quando vocês ativam, ativam o sininho para receber as notificações. Deus abençoe grandemente a todos vocês, em geral. Esse canal, meus irmãos, ele não faz excepção de pessoas e jamais fazerá. Aqui são todos muitos bem-vindos. Meus irmãos, todas as religiões, todos em geral, fiquem à vontade, participem. É um prazer receber todos vocês aqui no canal Deus é muito bom. Meus irmãos, é muito importante o que eu vou falar aqui. Fiquem comigo nesse vídeo até o final. Vejamos bem, meus irmãos, na comunhão, o que Deus vai preparar para nós deixarmos aqui para todos. Inclusive, eu sou o primeiro a pegar essas palavras. Pois eu digo, eu já falei que eu sou discípulo. Não é isso mesmo? Irmãos, vejamos bem. Nós estamos em duas naturezas, a humana e a divina. Mas quando eu falo duas naturezas, humana e divina, eu estou me referindo à parte material e à parte espiritual. Primeiro eu vou falar da parte material. Irmãos, quem é o ser humano aqui nesta terra? Que vai viver eternamente. Ninguém. Os irmãos observam que desde a época de Adão e Eva, desde a época dos seus filhos, Abel e Caim, as gerações foram crescendo desmaziadamente. O mundo foi se evoluindo e todos eles voltaram ao pó. Todos eles voltaram à terra, viraram terra, viraram pó. E isto acontecerá e está acontecendo com todos do globo terrestre. Então, afinal de contas, o que o discípulo quer dizer com tudo isto? Eu vou falar para os irmãos. Por isso que eu digo aos irmãos, fiquem comigo até o final do vídeo. Irmãos, irmãs, ouvintes das palavras de Deus. Nós somos sujeitos às enfermidades. Somos. Todos os dias, muitas das vezes, temos que tomar um medicamento para controlar o sistema imunológico, para controlar o sistema nervoso, para controlar a ansiedade, para controlar a depressão, a escrisofrenia. Infelizmente, é uma ignorância de certas pessoas que não querem tomar o medicamento. Meus irmãos, irmãs e ouvintes das palavras de Deus, tomem o medicamento. Mas por que será que se chama remédio? Por quê? Nós vamos descobrir agora. O remédio, ele é só para remediar. Tanto é que os médicos, eles passam as horas, né, controladas, para que vocês tomem os medicamentos. Pessoas que têm problema de pressão alta, né, e assim por diante. Então, o remédio, ele é controlado, tem as horas marcadas para vocês tomarem. Mas tudo isto, meus irmãos, para controlar o sistema dos nossos corpos, da nossa saúde material. Até então, por quê? A carne e o sangue não vão herdar a vida eterna. Acabei de falar no início desse vídeo, todos virarão terra. Agora, existe aquelas pessoas que são teimosas. Desculpe de eu falar assim. Eles não querem tomar o medicamento. Principalmente pessoas escrisofênicas. Tem gente com escrisofrenia que fala, ah, eu não tenho essa doença. E tem a doença da escrisofrenia e precisa, obrigatoriamente, tomar o remédio. Aí existe aquelas pessoas que têm a depressão. Ah, eu não vou tomar esse remédio. Eu não tenho depressão. E tem depressão. Precisa tomar os antidepressivos. Por que que está acontecendo no mundo que nós vivemos? As pessoas se suicidam. Por quê? Porque não tomam os antidepressivos. Por que que as pessoas ficam com a ansiedade tão forte? Por que não tomam os ansiolíticos, os remédios para controlar a ansiedade? Por que que uma pressão de uma pessoa, ser humano, dispara e dá um derrame cerebral? Dá um infarto? Por que a pessoa não toma o controlador da pressão que é os remédios para controlar a pressão da pessoa arterial para que as pessoas fiquem, né, controladas, para viverem? Pelo amor de Deus, meus irmãos. vamos entender. Nós somos humanos. Nós estamos na natureza humana. E nós precisamos tomar esses medicamentos. Até então, Deus deixou o dom dos médicos. Eles estudam o corpo humano. Eles conhecem. Cada um tem a sua função para direcionar para o paciente qual é o medicamento que ele vai tomar. Os irmãos estão entendendo que o discípulo está falando? Então, irmãos, irmãs, ouvintes das palavras de Deus, tome os medicamentos que os médicos passam para tomar. agora. Porém, ah, eu tenho fé em Deus. Amém. Eu acredito muito em Deus. Amém. Mas saiba tu que você, mesmo com a fé, você precisa se santificar, você precisa orar, colocar os seus joelhos na terra todos os dias e clamar a Deus por socorro, por libertação, para que Deus faça através de suas palavras que esses espíritos de enfermidade desapareçam da sua vida. Mas espera aí. Também tem que ser da vontade de Deus. Você não sabe se Deus quer te libertar. você não sabe se Deus quer que você fique desse jeito? Porque muitas das vezes, irmãos, o que que acontece? Olha bem o que Deus está preparando de deixar aqui neste áudio, neste vídeo. Às vezes, Deus quer que você fique assim. Porque você é assim e você vai ser fiel até o fim às suas palavras, a Ele. E às vezes, se você ficar curado, muitas das vezes, Ele te libertar completamente, o que que vai acontecer? Você vai esquecer dos benefícios de Deus na sua vida. Você vai sair do caminho de Jesus, o Filho de Deus. Você vai voltar para o mundo. Então, Deus prefere, às vezes, deixar você nessas condições. Mas é Deus é quem sabe se Ele vai te libertar ou não. tem pessoas ignorantes, tem pessoas ignorantes que não sabem nem o que está falando. Deus tem que me libertar. Não. Por que que Deus tem que te libertar? Ah, eu tenho buscado a Deus todos os dias, eu estou na igreja todos os dias. Isso não interessa para Deus. Deus não quer ver isso em você. Ah, eu oro todo dia, todo dia eu estou lá buscando a Deus, todo dia eu estou lendo a Bíblia. Ah, é? Isso é mais do que a sua obrigação para você salvar a tua alma. Deus não é seu empregado para que quando você dobre o teu joelho, Ele venha te atender imediatamente. Quem é você, irmão? Quem é você, irmã? Quem sou eu? Olha, nós somos servos inúteis. Se nós fizermos tudo o que o Senhor nos manda, ainda somos servos inúteis. E quem somos nós? para pedir a Deus que Ele tem que fazer isso para nós? Não! Deus não é o seu empregado. Deus não é o nosso empregado. Deus atende a hora que Ele quer, quando Ele quer e na hora que nós merecemos. Exatamente. Por isso que nós temos que ser uma pessoa obedientes às palavras dEle. seguir o que Ele pediu para que nós seguíssemos. Agora, irmãos, eu vou falar da parte espiritual. Preste bem atenção. A parte espiritual é a nossa alma. É a nossa alma, é o nosso espírito que tem que se santificar, que tem que se purificar. para que quando Jesus voltar, possamos encontrar com Ele em nuvens. E como nós vamos se santificar? Olha, é preciso abrirmos a nossa boca na hora que Deus manda. Não é de nós mesmos. Não vamos falar qualquer palavra. Vamos falar palavras guiadas e movidas pelo Espírito de Deus até então porque Deus nos guia em toda a verdade pelo seu Espírito. Você está gostando dessas palavras? Então, eu te peço, se você ainda não foi inscrito no canal Deus é muito bom, se inscreva, deixe o like, compartilhe, ative o sininho, como foi falado no início do vídeo. Olha, meus irmãos, é muita responsabilidade. Você sabe qual que vale mais? Não é o seu corpo de carne. Não. O que vale mais é a tua alma. Então, tenha paciência em nome do Senhor Jesus. Suporta, porque se lembra de uma coisa. Se lembre que o Senhor Jesus sofreu muito mais do que qualquer um de nós. mais até então do que os próprios discípulos que foram decepados, que foram mortos à espada, que foram apedrejados, que até mesmo comidos pelos leões. E você acha que você é muita coisa? Muitas das vezes, irmãos, tem irmãos que não perde culto. Tá bom, tá ótimo. você está lá na igreja todos os dias no templo para ouvir a palavra de Deus? Mas isso não é tudo. O sacrifício o Senhor Deus não aceita. Isso não é tudo. Nas medidas do possível, você precisa estar lá. Claro, foi um lugar que Deus preparou para nós louvar e glorificar o seu santo nome. Mas olha, eu te digo, seja quem você for, ancião, pastor, presbítero, até padre. Porque aqui não faz excepção de religião. Aqui, como foi falado, não faz excepção de pessoas. Aqui é para todos. Os irmãos estão entendendo? Deus quer ver em nós a santificação, a purificação. Porque no dia que você fechar os seus olhos, que você não sabe quando, nem eu, nem ninguém, não sabemos quando nós vamos partir deste mundo. Não. E nem como nós vamos partir deste mundo. Olha só o que eu vou falar de muita responsabilidade para todos vocês. E é porque eu sou discípulo. Muitas das vezes, uma pessoa que está buscando a Deus todos os dias, morre num acidente trágico. É. E ele merecia morrer ali? Ele não é uma pessoa que está buscando a Deus todos os dias? Mas, Deus não precisa da tua carne, nem do teu sangue. Deus não precisa das nossas carnes, nem do nosso sangue. Não. Vai voltar o pó. E só ele sabe o que ele vai fazer. ele precisa da nossa alma, ele precisa da nossa santificação na sua presença, meus irmãos. Entenda bem que vocês estão vendo um vídeo simples, apenas com as escrituras sagradas abertas, né? Vocês veem que aqui eu não mostro imagens, eu não mostro aqui, né, imagens do que eu estou falando. Não. É apenas escrituras abertas, mas a palavra vem de Deus. Então, meus irmãos, grave nos seus corações, minhas irmãs, grave nos seus corações, porque quem está falando aqui é um discípulo usado por Deus. Amém? Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Em nome do Senhor Jesus, Deus seja louvado. Amém.